O arreganamento, rapaz, foi de frente para mim. Buana, uma lapa de coxa que não tem tamanho. A calça rasgou, aparecendo a cueca e a excebeu-te. Buana, aquele cacho de uvas, uvas verdes frescas caindo. Aquele pêndulo. Buana, eu estou tétrica. Eu estou cora coralina, passada. Todo mundo acudindo, rapaz, e eu impávido colosso. Não me mexi para não perder a neca. Ô neca, bicha. Ô neca, bicha, babadeira.